Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o coordenador do curso de medicina veterinária da FEP professor doutor Aécio Raymond Aécio, prazer te receber mais uma vez bem vindo de volta ao nosso programa, bom dia Bom dia Otávio, bom dia pessoal aí que nos acompanha de casa, é sempre um prazer poder estar aqui no Conexão Itajubá me sinto bastante a vontade de estar aqui dialogando sobre diversos assuntos como Atávio Obrigado, obrigado Aécio, bondade sua mas Aécio, você sabe que eu sempre responsabilizo o médico veterinário que não estava lá em Wuhan na hora que mataram aquele porco Justamente, precisava de uma inspeção no alimento e hoje nós vamos tratar desse alimento aqui Não, a gente sempre conversa isso aqui com o Aécio, com o doutor Aécio da importância do médico veterinário é tão grande que por falta desse profissional na China é que nós estamos vivendo uma pandemia que é uma coisa incrível, né? De como é que esse mundo está interligado e como é que essa profissão é importante, né Aécio? Sim, sem dúvida Pra quem não sabe, né? Medicina veterinária, então, ela faz parte do que nós chamamos de saúde única Ela não cuida somente da saúde animal mas também da saúde humana e da saúde ambiental E o controle aí da qualidade dos alimentos no que toma a transmissão de doenças entre animal e humano é a parte da saúde humana em que o médico veterinário tem extrema importância e que evita diversas doenças que acontecem aí na humanidade pela história toda aí da humanidade É verdade Agora, o Aécio, você tem ideia das doenças humanas das doenças que nós temos que os seres humanos têm quantos por cento é transmitido por animais? Hoje é difícil até da gente quantificar isso, Otávio Por quê? Porque a grande maioria é subnotificada Então, acaba que não é diagnosticado A grande maioria é dado como uma simples virose num quadro de diarreia e náusea e vômito Então, é muito subnotificado A maioria das doenças são transmitidas por alimentos ou pelo contato com o animal mas o médico trata a doença, o médico humano e também não chega na causa de onde veio essa doença Então, é difícil hoje quantificar qual a real porcentagem de doenças que são transmitidas do animal para o humano ou por meio da transmissão com contato direto com o animal ou por meio do alimento de origem animal Mas essa quantificação, ela não existe mas o percentual é elevado, não é? Com certeza Com certeza, é muito alto Basta ver a facilidade com que a gente encontra pacientes humanos com o quadro de intoxicação alimentar, por exemplo que sem dúvida nenhuma tem aí um pé dentro dessa saúde única que eu coloco a você É, pois é, eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos é a pandemia, né? Sim, sim Nós temos aí com o vírus de origem animal que se adaptou bem ao humano Sim, sim Aliás, eu acho que ele se adaptou tão bem que ele não volta para o animal Ah, gostei daqui, esse ambiente é melhor e tal a comida é mais agradável Melhor do que ficar no porco Nós já tínhamos aí o coronavírus em animais Vacinas já existem há um certo tempo para animais, né? Diversas espécies são vacinadas, né? E, claro, como todo vírus sofre uma mutação e aí no ponto que nós chegamos da pandemia Ô, Écio, mas nós temos aí a questão que você colocou da alimentação Muitas dessas doenças que, aliás, nós temos sem saber porquê nós temos intoxicação alimentar às vezes o pessoal tem um quadro aí de difteria tem quadro de febre e sabe-se aliás, a medicina veterinária sabe-se muito bem que boa parte vem da origem animal e por isso a alimentação que é servida em restaurantes, supermercados, etc ela passa por um controle de qualidade Eu pergunto a você sem entrar em detalhes técnicos como é que é feito esse controle, Écio? Sem dúvida São análises físico-químicas microbiológicas sensoriais que vão avaliar todos os processos de produção do alimento desde, por exemplo de um abate de um animal na produção de uma carne no processamento dessa matéria-prima até a produção do alimento que a gente vai no supermercado e busca ele ali na gôndola do supermercado Então, sem dúvida nenhuma são inúmeras análises muitos profissionais envolvendo que vão avaliar tanto os processos de produção quanto a qualidade da matéria-prima que é utilizada na produção desse alimento Ou seja, quando ela está disponível na gôndola do supermercado ela já passou por todo esse processo ou seja, ela com certeza pode ser ingerida por humanos Sua pergunta é uma pergunta muito pertinente como ali na hora da decisão de qual comprar a gente fazer opção por um alimento que tem uma garantia de qualidade e aí é onde eu alerto para consumir alimentos que tem um selo de inspeção então na embalagem do alimento a gente tem lá um selo que pode ser um selo o CIF serviço de inspeção federal um selo de serviço de inspeção estadual municipal aqui em Itajubá nós temos um consórcio intermunicípios que controla os produtos de origem animal que chama-se SISMASP então é esse selo de fiscalização esse selo de inspeção que nos dá a garantia que esse alimento passou por todo esse controle de qualidade adquirir alimento sem que ele tenha esse selo é estar arriscando de consumir um produto que passou por um controle de qualidade ou não eu queria colocar um exemplo prático aqui existe um hábito de algumas famílias principalmente na zona rural de vai engordando o porco para matar no final do ano esse porco não passou por critério de saúde pública nenhum ele simplesmente foi abatido tirou-se lá as partes dele vai para uma feijoada que riscos para a saúde isso pode estar oferecendo perfeito nós temos o que nós chamamos de doenças transmitidas por alimento o que é isso são doenças que são transmitidas de um produto de origem animal ou de qualquer outro alimento para o ser humano talvez pela quanto é comum na nossa região aqui no interior esse hábito de criar o suíno e abater ele para consumo seja importante a gente dar uma ênfase nesse caso nós temos lá o tal da cisticercose uma doença e isso aí causa diversos quadros sinais clínicos da doença no humano então coloca em risco a saúde desse humano o pessoal que está aí no interior na roça onde tem muito consumo desse tipo de carne até de caça até de caça deve conhecer o termo canjiquinha que encontra na carne do suíno isso é um sinal clínico de que o animal tem uma cisticercose então uma doença que pode ser transmitida para o humano nós temos aí cisticercose levando a quadros neurológicos que traz diversos riscos à saúde do humano e que poderia ser evitado passando esse animal na inspeção no momento do abate é o que acontece nos frigoríficos quando o suíno é abatido é claro Otávio quando esse animal é abatido e consumido na família dentro de casa pelo menos não proporciona esse risco à população e quando isso é abatido e comercializado isso é considerado um abate clandestino e o abate clandestino que é nele que reside os grandes riscos para a saúde sim porque além de da falta da inspeção é o processamento da carne que coloca em risco a contaminação desse alimento por diversas outras doenças e levar isso ao ser humano nesse caso eu queria só me deter nessa questão nesse exemplo prático porque muitas pessoas falam meu avô consumia isso está há mais de 100 anos que minha família faz isso nunca ninguém teve nada mas em algum momento vai ter perfeito volto na questão do diagnóstico será que nunca teve mesmo ou será que nunca houve diagnóstico de uma doença causada por um alimento então nós temos que ter esse cuidado em um momento agora que tanto ressaltado está a questão da prevenção com o surgimento da pandemia da covid-19 mas vale também a pena fazer uma reflexão e pensar sobre os nossos hábitos no dia a dia principalmente com os alimentos que é algo que tem contato todo dia com a gente nós não ficamos sem alimento e que pode trazer aí graves riscos alimento é para alimentar nós não podemos fazer do alimento uma forma de nos adoecer quer dizer a pessoa pode ter tido já até o problema e nem soube pode ter até morrido disso sem saber sem dúvida não foi identificado dei o exemplo da cistercose mas nós temos N outras doenças que pode ser transmitido não só pela carne mas por diversos outros alimentos sem a devida inspeção Oécio isso essa inspeção essa verificação essa fiscalização essas análises elas podem elas contribuem para o aumento do custo do alimento do custo não inclusive essa própria inspeção ela ajuda também no poder utilizar esse alimento de uma melhor forma e aí contribuir para o melhor uso do alimento o custo ele fica bastante restringido mesmo a demanda oferta e procura dos alimentos hoje nós estamos tendo uma alta na grande maioria dos alimentos de produtos de origem animal mas isso muito relacionado com o aquecimento que nós tivemos do mercado externo a valorização do dólar a carne por exemplo é um alimento que é muito comercializado muito exportada no nosso país e isso faz com que sobe o preço do mercado interno na verdade é o nosso dinheiro perdendo um pouco do valor comprando menos hoje o que comprava mais ontem ou seja não tem relação com a fiscalização com a inspeção muito legal agora eu pergunto a você o médico veterinário ele é o profissional habilitado a trabalhar nesse controle de alimentação de origem animal bacana sua pergunta Otávio quando nós estamos falando de inspeção de produtos de origem animal e o que vem a ser primeiro esse produto de origem animal é carne leite ovos mel pescado né então tudo que é de origem animal eu derivados dele a inspeção é exclusiva do médico veterinário é exclusiva exclusiva ou seja só o médico veterinário é o profissional que está habilitado a trabalhar nessa inspeção por quê porque ele tem o lado produção animal que ele conhece da produção de alimentos ele tem o lado da tecnologia do alimento que é de preparo desse alimento e ele tem o lado das oanoses então na formação dele ele entende quais as doenças como é transmitida do animal para o humano perfeito então está na mão do médico veterinário mais uma vez né Aécio mais uma vez então vocês por favor médico veterinário não falhem eu sou bastante suspeito de falar da profissão mas é aí uma das mais importantes profissões com certeza com certeza agora mudando de assunto rapidamente porque essa altura já deve ter muita gente aliás é uma das profissões que eu recomendo para quem quer salvar o mundo né com certeza quem quer salvar o mundo vai ser médico veterinário com certeza você vai manter o mundo saudável pergunto você se o vestibular está com inscrições abertas lá você ainda tem vaga na turma da medicina veterinária que sempre enche né sim o vestibular aconteceu começou em novembro né pela situação pandêmica que a gente se encontra a FEP utilizou de uma forma diferente dos vestibulares para esse semestre né então o vestibular está sendo feito de forma online né você que tem interesse ainda pode se inscrever para uma das vagas remanescentes que ainda tem não só no curso de medicina veterinária mas nos outros cursos da FEP também tá o vestibular acontece todo de forma online a matrícula também parte dela de forma online para estar acontecendo aí com todos os requisitos aí de distanciamento social então é possível sim a pessoa que tem interesse pode entrar em contato com a FEP tá pelo telefone 36298400 ou pode também acessar o site da FEP no caso exclusivo dos alunos do curso de medicina veterinária pessoa que tem interesse em fazer veterinária pode entrar em contato pelo e-mail veterinária arroba FEP ponto BR e falar direto comigo que sou o coordenador do curso hoje para poder estar tirando suas dúvidas repete aí veterinária arroba FEP ponto BR fala direto comigo é professor Aécio coordenador do curso é vi e-mail isso aí vi e-mail perfeito se quiser telefonar para o professor Aécio pode sim pode ligar também no 36298400 né pedir para falar na secretaria de coordenação na coordenação dos cursos que consegue falar com o professor Aécio lá chegou uma pergunta aqui perguntando se o hospital veterinário da FEP está atendendo perfeito nós recebemos muito essa pergunta né o nosso centro veterinário lá apoia muito Itajubá e algumas cidades circunvizinhas nos tratamentos aí principalmente de pequenos animais né mas hoje infelizmente as atividades não estão acontecendo ao público né estão todas restritas porque não está acontecendo aula então nosso objetivo lá do centro veterinário é do ensino como o ensino não está acontecendo o nosso centro veterinário hoje está fechado é ao público as aulas já recomeçam já recomeçaram já recomeçaram desde o dia 8 de fevereiro estão acontecendo de forma remota né o professor entra online ao vivo ali com o aluno hoje às 7h50 da manhã eu estava dando aula para o primeiro período do curso de medicina veterinária inclusive sobre responsabilidade técnica né falamos muito do responsável técnico de produtos de origem animal é o cara que assina lá né que assina lá então é às 9h30 nós terminamos nossa aula lá e corri aqui para a rádio valeu muito obrigado por ter vindo viu Aécio é sempre um grande prazer falar com você que é um dos maiores especialistas em medicina veterinária que nós temos aqui em Minas Gerais então esse aí é o cara muito obrigado aí pelas palavras Otávio e agradeço aí a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer um pouquinho né dessa grande cadeia produtora de alimentos é isso aí outro grande esse é o doutor Aécio Raimund que é o coordenador do curso de medicina veterinária da FEP participando do nosso programa aqui nas ondas da panorama e aí e aí